Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Electrolux LQ11, hoje ela vai lavar uma carga de cama e banho no programa A, com turbo lavagem e nível médio. Bom, tem uma toalha aqui que eu deixei pra colocar por último, que é uma toalha que ela está bem encardida e ainda é uma toalha branca. Bem suja. Essa daqui só tem ela de toalha branca, ela está abordada a meu nome. Eu vou colocar ela aqui, vou abaixar o tempo, ela já está quase dando nível médio. Vou colocar aqui a toalha. Pra lavar essa carga eu vou colocar um sabão bom. Vou colocar o Home Sports, que ele deixa um cheiro maravilhoso, um sabão de alto rendimento. Vou colocar uma tampa. Essa é a garrafa de 3 litros. E pra ficar tudo com o mesmo cheiro, eu vou colocar o Comfort Intense pra roupas esportivas, né? Que é do Home Sports, faz par com ele. Vou colocar uma tampa e meia. A tampa desse ela é pequenininha. A laque deu nível. A laque está aqui ao lado lavando. Com esse Olho Sports. Tô lavando roupa uniforme de escola, né? Roupas leves. E o Tixam IP, tirar manchas pra roupas coloridas. Bom, abastecido o dispenser, eu vou fechar. E aqui, sobre as roupas mesmo, eu vou adicionar o meu tirar manchas da Tixam IP. Esse mesmo que eu tô utilizando na lata. Deixa eu encaixar aqui o pregador. Não sei por que, mas a água na LQ ela fica fraca. Eu vou deixar a LQ com filtro hoje, porque as toalhas soltam pelo, né? Já tá a LQ com o agitador original, de pás finas. Eu vou começar a deixar ela bater sem turma pra gente ver. E aí? E aí? E aí? E aí? Ela já vai atingir o nível médio, né? Que ele chega mais ou menos por aí. E na hora que ela começa a agitar, ó, ela já liga a recirculação, a filtrar a água. É, sem turvo dá pra lavar, sabe? Só que é um pouco agoniante. Como estão bem encardidas, eu vou deixar com tudo mesmo. E o nível parece que não foi suficiente, gente. Então eu vou passar ela pro nível alto, que seria o nível médio. Esse daqui. O próximo já é o nível alto, que seria o edredom. Na LT12. Toda mais normal, nível baixo. Ah, esqueci de colocar o tiramanchas aqui. Tô ficando com a cabeça, já com Alzheimer. Tenho 13 anos de idade. Ó, esse é o tiramanchas do Tixim IP. Aqui ele tem essa medidinha, ó. Uma medidinha pequena até. Tamanho médio, não vou dizer que é pequena, porque ela também não é grande. Vou colocar uma. Duas medidas. E mais um chorinho. Acho que já para mim, estaria bom de água. A circulação ligada. Mais uma tampa. Essa carga tá bem suja. Duas campas e meia. 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 Duas campas. Duas campas e meia. Duas campas. 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 E aqui ainda tem mais um feltrinho pra ajudar Inclusive já tá até pegando fiado Porque a água entra Mas calma aí Eu gosto da fita centralizada aqui É que tá quebrado Que esse daqui era o agitador da LT12 Eu ganhei ele assim Deixa eu trocar de prendedor aqui Esse é o delicado E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. A LG tá lavando jeans, uma hora é 31. Seca o algodão Eco. É o que ela mais agita. Ela tá aqui no programa letra C, ó. E é o que ela mais agita. Parou agora. E é o que ela mais agita. 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 É, gente. E é o que ela mais agita. 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 E é o que ela mais agita.